Fala cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Hoje a nossa sacada é para responder a dúvida de uma cervejeira, é isso aí. Verônica Veloso, ela me perguntou como que faz para evitar a oxidação na nossa cerveja. Verônica, a oxidação nada mais é do que o contato do nosso mosto, da nossa cerveja pronta com oxigênio, certo? E o oxigênio faz com que algumas reações de oxidação ocorram e formem alguns subprodutos que vão dar esse sabor indesejável para a nossa cerveja, que é um gosto de papel molhado, papelão. Muita gente lembra o aroma, aquele cheiro de biblioteca, sabe? Mofa, algumas pessoas percebem também. Então como que a gente faz para evitar isso? Evita o oxigênio com a nossa cerveja. Como eu já falei em alguns momentos, durante praticamente todo o processo, o oxigênio é indesejável, a não ser depois que a gente terminou de fermer a nossa cerveja, resfriou o mosto, a gente precisa sim aerar esse mosto, precisa de oxigênio para a gente fazer a fermentação. Mas fora isso, tanto na parte quente, é muito importante que a gente não tenha muito contato do oxigênio, ou seja, não deixe cair o nosso mosto na transferência de uma panela para outra de alturas um pouco mais elevadas, ou não tenha muita formação de muitas bolhas durante as transferências, esse tipo de coisa que notavelmente ali é oxigênio entrando em contato. Então quanto mais calmo, mais devagar for essas transferências e tudo, é muito bom para a gente não ter oxidação na parte quente do processo, durante a mosturação e recirculação, certo? Depois da parte fria, depois que terminou a fermentação, também é onde muito do processo de oxidação ocorre, porque é onde a gente tem mais contato com o oxigênio. Aí algumas coisas que a gente pode fazer também para evitar oxidação nessa parte fria. Por exemplo, não transferir a cerveja do balde fermentador para um outro balde para fazer a maturação. Muita gente gosta de tirar a cerveja do contato com as leveduras, você pode não fazer isso para manter aquele ambiente sem oxigênio. Na hora que você transfere, você tem a entrada de oxigênio. Se você transferir, aí uma outra sacada, é você ter, para quem tem gás carbônico, por exemplo, cilindro de CO2, você pode introduzir gás carbônico para tirar o oxigênio do seu balde fermentador, certo? Um balde de maturação, no caso, que você trocou. Quando for fazer o envase, tá? Se você for fazer o envase, for passar para o barril, se for em barril lá, por exemplo, também você utiliza gás carbônico antes para retirar o oxigênio, para daí depois você colocar a sua cerveja no barril. Quando for fazer o contra-pressão, por exemplo, se você for botar para uma garrafa, também no contra-pressão, sempre tira o oxigênio da sua garrafa primeiro, para depois introduzir a cerveja. Só que sempre ali no headspace vai ficar um pouquinho ainda de oxigênio, quando você tampar a sua cerveja. Então essas cervejas que são engarrafadas, são embarriladas e depois por contra-pressão colocadas na garrafa, tendem a ter um processo de oxidação um pouco mais rápido do que cervejas, que seria uma outra sacada, fazer o prime, certo? Porque dá aquele pouquinho de oxigênio que tem ali, as leveduras vão acabar consumindo e você vai ter um ambiente com menos oxigênio. Já fica aqui a sacada de por que que cervejas que são feitas prime tem uma durabilidade maior aí do que cervejas que são embarriladas e colocadas na garrafa por contra-pressão, certo? Essas são algumas dicas, tá? Então sempre que você tiver em mente que você possa fazer para que a cerveja não tenha contato com oxigênio, você vai estar garantindo aí uma maior durabilidade da sua cerveja, menos contato com oxigênio é menos oxidação, certo pessoal? Espero que tenham gostado da sacada de hoje, já sabe, se gostou deixa um curtir para mim se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acompanhe aqui todo dia uma sacada nova para vocês, para que cada vez vocês façam mais cervejas e cervejas melhores, certo? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!